Fala gente! Alguma coisa de errado não está certo nesse país. Eu não tô tendo tempo nem pra fazer a barba, tá? Vamos falar de um assunto que saiu aí agora. O TSE proíbe que o eleitor leve o celular no dia da votação. Vou colocar o vídeo aqui pra gente ver e vamos analisar. Mas preste muito atenção no que está acontecendo nesse país. Brasil, Brasil. Nessas eleições no Brasil. Preste atenção no que está acontecendo. Isso é muito importante. Nós temos uma grande preocupação com a questão da utilização ilícita dos telefones celulares durante a votação. Essa preocupação se dá principalmente porque o sigilo do voto fica comprometido. Seja por meio de coação. E ontem tivemos aqui reunião no Tribunal Superior Eleitoral com os 27 comandos das polícias militares de todos os estados e do Distrito Federal. E vários colocaram, na verdade há uma unanimidade nessa questão dos celulares e vários colocaram do ponto de vista do seu estado as preocupações. A preocupação da coação no exercício do voto, ou seja, milícias exigindo que a pessoa vá com o celular e grave. Quem são essas milícias? Não é nem tirar uma foto. Grave todo o procedimento até o confirmar, que mostre depois que votou naquele candidato indicado por determinada milícia. Há a questão da corrupção. O eleitor não está sendo coagido, mas se ofereceu uma vantagem. E se pretende que ele comprove, para receber a vantagem, comprove com aquele vídeo filmando a confirmação. E há um terceiro grande problema que são as fraudes. As tradicionais fraudes daquela pessoa que grava apertando errado um número para dizer que houve problema na urna eletrônica. Existe essa pessoa que vai chegar na urna, vai digitar errado, só para filmar e dizer que não está aparecendo? Se a pessoa está filmando ali, digitando, vamos filmar aqui digitando. Como que vai digitar errado para aparecer? Não sei. Digita um número não existente ou digita um número que seria para presidente no deputado e aí não aparece o número, não aparece o rosto e monta um determinado vídeo para tentar indicar que houve fraude ou houve problema nas urnas eletrônicas. Não é possível e é ilegal entrar no deputado e ingresso com telefone celulares. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Depois não vem de mimimi ficar nos comentários aqui falando isso. Está proibido entrar com o celular. Está proibido entrar com o celular. Filmar. Na cabine de votação. A partir disso, e lembrava, e depois vou passar a palavra ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, lembrava o ministro Ricardo Lewandowski que houve uma flexibilização do Tribunal Superior Eleitoral em determinado momento, permitindo que ingressasse desde que desligado, desde que no bolso. Obviamente, nós percebemos isso, assim como o eminente relator, eu também, é que isso não é satisfatório. Uma vez que o mesário, ele não pode ingressar na cabine que é indevassável, como bem lembrava a eminente ministra Carmen Lúcia, é indevassável. Ele não pode ingressar para ver se a pessoa ligou ou não o celular. Então, a necessidade foi também um pedido expresso das polícias militares que realizam esse controle, de vários mesários também, mesários que vêm participando de várias eleições, numa regulamentação expressa por parte desse Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, entendo como eminente ministro relator, é que há uma forma de se cumprir isso. À medida em que se entrega o título eleitoral ou a própria cédula de identidade, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que qualquer documento com foto é hábil para que o eleitor possa exercer o seu direito, imediatamente entrega também o seu celular. É advertido, primeiro, é indagado se tem o celular, é advertido que não pode ingressar com o celular e vai deixar o seu celular com o mesário, que é uma autoridade pública federal. Mano, isso daí é inadmissível, cara. Cadê a liberdade? Por que eu não posso entrar com o meu celular e filmar? Por quê? Está entendendo? Os motivos que ele deu aqui não são o bastante para mim. Me perdoem os amigos aí que colaboram com isso daí, eu acho que está errado. Cadê a liberdade? Cadê a liberdade? Que tem poder de polícia, vai, vota, volta e retira o seu celular. Alguma coisa de errado tem aí por trás disso, tá? O que estão tentando esconder? Por que não permitir? Deixa filmar, pô. Deixa filmar lá e ver o resultado das coisas aí. Eu acho, eu acho que alguma coisa por trás disso tem, tá? Há alguma coisa de errado por trás disso aí. Não está certo. Não está certo, não está certo, não está certo. Está passando aqui agora, gente. Esse canal aqui não é de política. Estamos falando de política porque é o assunto do momento. Estamos em plenas eleições. Então, eu vou trazer aqui assuntos assim por enquanto. Se você é só política, você namora política, trabalha com política, é político, não se inscreve aqui, tá? Mas aqui a gente não fala de política. Estou trazendo essas notícias porque são as notícias de agora, tá? Se inscreve no canal aí, deixa like. Não gostei de ter ouvido isso. E vambora. Esse vídeo aí foi retirado agora do canal O Antagonista, tá? O link vai estar aqui embaixo. Se inscreve no canal deles lá e vambora.